O podcast é um tipo de conteúdo que vem crescendo bastante e ganhando muito mais espaço entre as pessoas. Então, por que não produzir o seu próprio podcast sem gastar nada usando somente o seu celular? Que negócio é esse? Vamos ver isso aí logo depois da abertura. Fica comigo. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Quadro Móvel. Fique à vontade para fuçar um pouco mais e conhecer mais sobre o meu conteúdo por aqui. Caso você não me conheça, o meu nome é Sérgio. Fica a minha dica aqui para você, o podcast, que seria uma espécie de uma evolução das rádios, né? Está cada vez crescendo mais. Nesse mundo de produção de conteúdo, ele está ganhando muito mais espaço entre as pessoas, né? Porque é só meter um fone de ouvido ou deixar uma caixinha rolando o som ali e vai ouvindo, vai prestando atenção ali. Então, é um tipo de conteúdo muito bacana para as pessoas consumirem no dia a dia, no trabalho e etc. Caso você não saiba, você não precisa de um mega estúdio renomado para produzir um podcast, equipamentos caros e tudo mais. Você pode fazer isso em casa e mais do que isso, você não precisa nem comprar nada para começar. Você pode usar o seu próprio celular para fazer isso, que já é o suficiente para dar o start aí no seu podcast. E aqui nesse canal, eu quero trazer muito conteúdo sobre isso, sobre produzir podcast usando o celular. Aí a gente pode fazer upgrade de equipamentos, microfones. Mas vamos começar do simples, que é só o quê? A única ferramenta que você precisa, que deve estar na tua mão nesse exato momento. Então, é por isso que eu te convido a se inscrever aqui nesse canal e ativar as notificações para não ficar por fora dos próximos conteúdos que vão rolar por aqui sobre esse assunto. Aqui eu vou te mostrar dois aplicativos fáceis de mexer, bem completos, para você poder produzir o seu podcast. E eu garanto para você que algum dos dois você vai curtir. E no final você me conta qual dos dois você curtiu mais, beleza? Vamos nessa! O primeiro aplicativo que eu quero te mostrar é o aplicativo Anchor. Esse daqui e mais um somente, que eu vou te mostrar como eu tinha falado, porque são os únicos dois que eu achei que realmente valem a pena, tá? Então eu separei só a nata, só o top do top aqui para te mostrar. Eu vou tentar ser o mais resumido possível, só para você conhecer eles, mas depois a gente faz outros vídeos mais a fundo, certo? Então o Anchor está aqui, essa é a carinha dele. Primeira coisa, você tem aqui essa abinha de descobrir, então você pode procurar alguns podcasts aqui. E aqui tem o seu podcast, né? Nessa abinha aqui do outro lado. Que daí vai ter o seu perfil com o seu podcast, os episódios, etc. Aí no meio aqui é onde a gente vai realmente criar a coisa e vamos focar nisso daqui agora, tá? Eu vou apertar nesse maisinho aqui e você vai começar a conhecer o negócio. Uma das primeiras coisas que você consegue ver aqui é que você pode convidar amigos para participar. E aí é só ele baixar o aplicativo no celular dele também, você conecta com ele, né? Via internet, obviamente. E aí vocês dois conversam ali, faz o podcast, ó, bacanudo. Depois a gente explora mais essa função também. Mais simples do que isso impossível, né? Tá escrito aqui, ó, toque aqui para começar a gravar. Então se eu apertar aqui, já comecei a gravar meu podcast. E aí é o seguinte, você tem aqui para adicionar sinalizador. Então enquanto você vai gravando, você pode adicionar um sinalizador em alguma parte que você errou, alguma coisa assim, para depois você conseguir editar isso. Ah, tô falando aqui, errei, vou adicionar um sinalizador. Você pode parar o seu podcast e a partir desse momento você tem a opção de adicionar uma música de fundo aqui, etc. Depois que você apertou em salvar, você vai entrar nessa tela aqui que vai ter o seu primeiro áudio gravado, né? E aí você tem a opção aqui de apertar nesses três pontinhos e editar o seu áudio. Ele vai deitar o celular, mas não tem problema, a gente continua assim. E aqui você tá vendo, ó, que tem os sinalizadores que eu fiz. E daí eu posso pegar o meu cursor aqui, ó, colocar nesse ponto e dividir o meu áudio aqui, certo? Aperta em salvar. Você vai ver que agora ele fez dois arquivos. Então eu posso dividir aquelas duas partes e tirar o erro que eu cometi no meio ali. E eu quero pôr uma música de fundo. Então nesse primeiro áudio aqui que eu gravei, eu vou nos três pontinhos, aliás. Vou aqui em adicionar música de fundo. Aqui ele tem uma biblioteca de músicas que você pode usar livremente. Então eu vou simplesmente pegar e adicionar essa primeira aqui. E aí você vai ver que a minha faixinha de áudio aqui, o meu quadradinho já tá com um símbolozinho de música ali no cantinho. Eu posso vir aqui no mais e colocar, por exemplo, um intervalo entre uma parte e a outra que eu dividi lá. Então eu vou pegar esse primeiro aqui mesmo, pra gente não perder tempo. Vou adicionar. E vou pegar um outro aqui e adicionar também, pra fazer como se fosse o final. Vou gravar só mais uma partezinha aqui, pra finalizar. É isso aí galera, estamos finalizando aqui esse podcast. Beleza? Adicionar gravação ao episódio. E aí voltando lá, ó, você vai ver que agora eu tenho aqueles dois que eu dividi. A gente tem o intervalo aqui que eu adicionei. Tem esse outro toquezinho aqui. E a gente tem esse final que eu acabei de gravar aqui. Agora o bacana é que é só você reposicionar as coisas aqui e inserir o intervalo no tempo certo e etc. Então entre esse primeiro e esse segundo, eu vou pegar essa minha musiquinha e colocar aqui. Salvo ali, ó. Vai aparecer um negócio aí pra salvar em cima. E esse aqui, entre essa gravação e essa também. Beleza. Então depois você pode ir reproduzindo um por um, pra ver como é que tá ficando as partes. Ou então você aperta aqui, ó. Vai subir essa caixinha, vai trocar de tela. E você pode ouvir como é que tá ficando o podcast por inteiro. Então olha lá. Vai entrar. Já comecei a gravar meu podcast. Entrou a gravação aqui. Se eu for um pouquinho mais pra frente, vai rolar aquele intervalo lá, ó. Ó, rolou o intervalinho. Já entrou a outra parte, ó. Alguma parte que você errou, alguma coisa assim. Pra depois você conseguir. Depois de tudo isso, você pode publicar o seu podcast. Aí você pode organizar certinho com título, descrição, número da temporada, episódio, uma fotinha. Olha que show isso daqui. Passei por todas as etapas, configurei tudo certinho. E aí ele fala aqui que esse podcast vai ficar disponível, por exemplo, Spotify e tal, nas plataformas de distribuição. Assim que ele for aprovado, obviamente, né? Porque daí ele vai passar por uma aprovação, né? E tal. Então você tem que fazer um negócio legalzinho, bonitinho. E aí você vai ter o seu podcast disponível nessas plataformas, através do aplicativo Anchor. Isso daqui é sensacional. Ó, mão na roda demais. Show demais, tá? O outro aplicativo que eu quero te mostrar aqui é o Spreaker. Ele também é sensacional e ele trabalha de maneira diferente, né? Em alguns aspectos aqui, que te dão possibilidades diferentes. Vamos ver como é que funciona. Bom, primeiramente ele tem aqui embaixo uma parte de configuração do microfone, que é sensacional. Você pode deixar ele desligado ou ligado. Aqui no cantinho tem a modulação do áudio, então você consegue ver como é que tá entrando o seu áudio. E aí se você apertar nesse carinha aqui, sensacional. Você pode regular o ganho do seu microfone, que é aqui, ó, embaixo, tá vendo? E aqui em cima a gente tem o Auto Ducking, que é muito sensacional. Porque ele faz o seguinte, quando você tá gravando, vai ter uma musiquinha de fundo que você vai colocar e tal. Se você fizer silêncio, dependendo da configuração que você colocar aqui do nível de silêncio, etc. A música de fundo, ela vai subir automaticamente. Ou então abaixar quando você começar a falar. Isso daqui é muito bacana. Essa primeira abinha aqui que a gente tá é a playlist. Então aqui você vai adicionar as músicas que vão entrar no seu podcast. Você vai poder adicionar várias músicas aqui que você tem no seu celular. Sobre essas músicas, é bom que você escolha músicas que não tenham direitos autorais, que são músicas free. Pra isso eu já fiz um vídeo aqui no canal te mostrando vários lugares onde você encontra boas músicas pra você usar livremente. Então vai tá aí nos cards pra você clicar e assistir lá, certo? Vindo aqui pro outro lado, a gente tem a abinha do meio, que é a abinha de efeito. Isso aqui é muito bacana, que são cinco botõezinhos redondinhos que você vai apertar e ele vai soltar um efeito no meio da sua gravação. Então a gente tem aqui, ó, um efeito de palmas. Olha que bacana. E é importante que você entenda também que se você tiver sem fone de ouvido, se você tiver com o microfone ligado e soltar esse efeito, ele não vai sair pra você ouvir, mas ele vai tá lá na gravação depois que você ouvir. Então o ideal pra esse tipo de aplicativo é você usar o fone de ouvido que você vai ouvindo a música de fundo rolando e ao mesmo tempo quando você for colocando os efeitos você pode ir ouvindo também. Aí você pode editar os seus efeitos. Ele já vem com esses quatro padrões aqui, mas você pode adicionar um outro que você tenha aí no seu celular. E obviamente você pode trocar também esses aí que vêm por padrão por algum outro de sua preferência. E aí a gente tem essa última abinha aqui que é o bate-papo. Por quê? Com ele você tem a opção de fazer um podcast ao vivo, cara. Sim. Eu vou em Hack aqui e você vai ver que ele vai te dar duas opções. Você tem a opção de gravar offline, obviamente, ou então fazer o seu podcast ao vivo. Aí ele vai gerar um link aqui. As pessoas vão entrar nessa página e lá vai ter o lugar pra elas mandarem mensagem e tal e participar do podcast. Isso daqui é uma função muito bacana e obviamente a gente vai explorar mais esse aplicativo depois, tá? Eu vou começar aqui a gravação pra gente fazer um teste dele e aí você vai sentir qual é que é do aplicativo. Então vamos lá, gravar. E aí galera, começando mais um podcast pra vocês. Você vê que eu falei e a música automaticamente abaixou. E aí quando eu paro de falar, ela volta ao volume normal. Hoje a gente tem um convidado especial que é o Sérgio Marques. Efeito de palma sensacional pra você. É isso aí. Show demais. Depois que eu fiz a minha gravação, ele tá em pausa, eu posso continuar gravando e tal. Mas eu vou aqui no quadradinho que é pra acabar de vez. Aí a gravação foi concluída, você tem a opção aqui de ouvir ela, como é que ela ficou. Você tem a opção de já compartilhar ou então guardar isso daqui nos seus rascunhos pra depois editar e etc. Mas eu vou aqui em editar pra você ver como é que funciona a edição aqui, tá vendo? Aqui nessa parte de edição você pode escolher aonde que você quer que começa e aonde você quer que termina a seleção que você vai fazer. E aqui em cima você vai apertar em recortar. Aí você pode escolher se você quer eliminar a seleção ou manter a seleção e deletar o resto. E aí depois que você publicar, funciona mais ou menos como no outro. Se você for lá no seu podcast, você vai ver aqui que ele tá disponível pra distribuição no Spotify ou então no próprio aplicativo aqui mesmo. Então você pode vir aqui, tem vários outros aqui pra você escolher, né? Ele vai mostrar aqui pra mim o que que tá faltando pra eu fazer nesse podcast pra daí então conseguir enviar pro Spotify. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Conta aí pra mim qual dos dois você gostou mais pra eu fazer um próximo vídeo mais detalhado sobre algum dos dois. Ou então a gente detalha os dois depois, tanto faz. É isso aí, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora, até o final. Fica com Deus, aquele grande abraço pra você e você me encontra aqui no próximo vídeo ou lá no meu Instagram. É isso aí.